Olá Motocas, Bios, era a Motovlog na área NH190 ou Apache 200, na prática, e aí, qual é melhor? Qual é a moto indicada para o dia a dia? Qual é a moto indicada para viajar? Qual é a moto indicada para andar com garupa? Para andar na estrada de chão? Para o circuito misto? Apache ou NH190, duas motos top na categoria de entrada? Como eu vou escolher a minha moto, Bios, qual é a melhor? A galera está me perguntando direto lá no meu Instagram, www.instagram.com.br ou simplesmente arroba Bios Motocas, me sigam por lá, tá gente? Por favor, me deem essa moral, estou precisando daquela crescidinha no Instagram. A galera vem comentando também nos vídeos da Apache 200 aqui no canal, né? Então, resolvi gravar esse vídeo para tirar dúvida da galera. Tenho feito aí alguns vídeos a respeito disso, mas agora vou fazer na prática, né? Já que eu estou aqui, já que eu estou com a Apache 200, estou rodando direto, praticamente virou aí a moto do meu dia a dia, né gente? Então, vou te passar aqui as principais características, a sensação de pilotar na Apache e a sensação de pilotar na NH190, fechado? Para tanto, passe a inscrição nesse canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora. O link da Payone está aqui embaixo na descrição. E quando a gente fala em Apache ou NH190, lá na CRC da APRA tem condições especiais para você inscrito, mas tem que falar que é inscrito, viu? Chega lá e fala que é inscrito, que você vai levar a primeira revisão grátis, vai levar frete grátis, vai levar pix de R$100 para encher o tanque. No Rio, na Top Motos, também tem condições especiais. Taxa zero para você financiar, primeira revisão grátis, segunda revisão grátis a mão de obra, capacete grátis. E inscrito B Motoka está com moral, a galera sabe disso, mas tem que chegar na loja e tem que falar que é inscrito, senão você vai perder aí as condições especiais, tá bom? Apache 200, moto que estou rodando aqui no dia a dia. Primeira coisa que você sente na moto quando você entra na Apache, quando você sobe na Apache, na verdade, né? Quando você monta na Apache, é esse guidão mais encorpado, né? O guidãozinho com o diâmetro mais grosso, então você tem ali realmente um bom grip para você pegar a moto, sentir a moto. Esse semi-guidão, espessura maior, deixa já a moto bem mais encorpada, né? Quando você pega aqui no manete, você sente o diâmetro maior, você já sente firmeza aqui na pilotagem. Posição é bem mais esportiva, né? Pedaleira recuada, posição inclinada com o semi-guidão, mais o câmbio dessa moto, gente, a embreagem dessa moto, o motor dessa moto, conjunto câmbio e motor, é um negócio fabuloso, tá? É, câmbio muito preciso, embreagem muito macia, embreagem deslizante, né? Destaque na categoria. Então, no desempenho, a aceleração da moto, ela chega na velocidade muito rápida, ela acelera muito rápido. Velocidade final, em relação à NH, acho que as duas andam bem próximas lá quando o assunto é velocidade final, mas a NH, ela tem aceleração mais progressiva, então você demora mais a atingir velocidade. Na Apache, a pilotagem é mais explosiva, né? Mais esportiva. Se você chega lá mais rápido, a moto tem mais torque, tem mais aceleração. Mas a Apache 200 não faz o que a NH faz, né? A NH 190, por exemplo, é uma moto mais bruta, tem mais carenagem, protege melhor do vento na rodovia. Se a 130 na NH, você não sente turbulência nenhuma. Logicamente, o Raulzinho comentou comigo que a Apache 200 tem velocidade próxima do GPS, tá? A velocidade real mais próxima. A NH dá uma diferença e pela medição dele lá, a Apache, ela chega junto no GPS. Então, realmente, a 120 por hora na Apache, você sente que você já tá voando, né? E na NH, você sente que ela tá um pouco mais lenta, então dá pra você ter essa percepção. Mas são motos que tem uma velocidade final bem interessante. Agora, uma NH 190, ela vai onde uma Apache não vai, né? Numa estrada de chão, pra aquele off no final de semana. Você consegue levar a Garupa com mais conforto. Tô usando agora, inclusive, a capa Comfort da GV Bancos. Indico, tá, gente? Você fica sentado aqui numa nuvem. Confortável pro piloto, confortável pro Garupa. E a Apache 200 também vai ser desenvolvida. Já foi pra um Raulzinho, ele vai mandar a Banco da Apache lá pra GV Bancos, tá? E vai providenciar também a capa Comfort pra Apache. Então, aguardem que vai ter conforto pro seu Fufu também na Apache. Fufu formigante nunca mais, tá, gente? Então, NH 190, ela é mais indicada pra você andar com o Garupa. Você vai ter mais conforto pro Garupa. Vai rodar na estrada de chão. Vai ter mais estabilidade nas viagens. Eu acho que é uma moto mais estável na estrada. Não que a Apache balance nem nada. Mas você sente muito mais o vento na Apache 200. Já que é uma moto naked, né? Não tem tanta carenagem, não tem a bolha. Então, você vai sentir mais o vento na Apache 200. E você vai ter mais conforto na estrada com a NH 190, sem dúvida nenhuma. Uma pilotagem bem mais confortável na estrada pra NH. Conforto também para o Garupa pela posição de pilotagem, tá, gente? Mas o conjunto motor Apache 200 é um negócio fabuloso. Eu tava até comentando com o inscrito esses dias, né? Se desse pra tirar o motor da Apache, o câmbio da Apache, colocar na NH 190, meu amigo, o negócio ficaria de outro mundo. O lance que me incomoda um pouquinho em relação ao câmbio da Apache 200, ele é um câmbio com uma alavanca mais longa, tá? Então, eu tenho que colocar o pé lá na frente pra cambiar e volto com o pé pra pedaleira. Na NH não, se encaixa perfeitamente no meu corpo. Então, eu consigo cambiar de boa. A NH se encaixa melhor no meu corpo, mas a Apache, preciso colocar o pé lá na frente, tá? É um pouquinho cansativo, um pouquinho chato, mas nada que atrapalhe, tá? E realmente o câmbio da Apache é um luxo. É muito lisinho. É faca quente na manteiga, gente. Mas desliza, tá? Desliza. NH tem característica de câmbio mais duro, principalmente quando a moto é nova. Então, até o escrito comentou comigo, né? Ele comprou a moto lá na CRC, ganhou o PIX de R$100,00. O Eduardo Robil, tô achando o câmbio da NH duro pra caramba. Eu falei, calma, cara. Calma que é tranquilo. É normal, é característica da moto. Após a revisão de 3 mil quilômetros, você vai sentir um câmbio mais macio. Mas você sente a engrenagem se encaixando, né? Você sente aquele câmbio um pouco mais ríspido em relação à Apache. Por exemplo, em relação às motos da Route 8, tem realmente todas elas câmbio mantiga, tá? O câmbio das motos da Route 8 também, câmbio fabuloso. Em relação ao câmbio da NH 190, vai amaciar, tá, gente? Então, calma. Fim tranquilos aí, porque o câmbio da NH dá aquela amaciada, mas mesmo assim você ainda vai sentir o câmbio encaixando com as engrenagens um pouco mais ríspidas. Mas nada que incomode, tá? Agora, o banco original da NH 190 é um banco duro, tá, gente? Pouquíssima espuma, então é um lance que tem que melhorar, mas se os caras não melhoraram ainda, eu acho que eles vão continuar ganhando esse banco. Dessa forma, o banco duro, né? Então fica a nossa crítica aqui para o banco da NH 190, mas com a capa Comforte da GV Banco, resolve esse problema. Outro lance interessante é o banco da Apache, que ele tem bastante espuma, é uma espuma um pouquinho mais dura, mas você sente a espuma trabalhando na estrada, então não é aquele banco que vai te deixar com fufu dormente, tá, gente? O banco da Apache tem bastante espuma, então é um banco que você leva de boa. O que eu posso falar a respeito de Apache 200? Moto muito ágil para o dia a dia, quando você passar em corredor, o retrovisor atrapalha um pouquinho o retrovisor meio larguinho, tá? Às vezes você acaba encostando, então de repente você pode até trocar para um retrovisor um pouquinho menor, né, com lente convexa, você vai ter aquela amplitude na visão, tá, gente? Então anotem aí, ó, no Mercado Livre, eu não sei se vocês acham compatível para Apache, mas o retrovisor com lente convexa é o ideal, quando você tem uma moto com retrovisor muito grande, então você coloca o retrovisor menor, que tem um campo de visão maior. Então esse retrovisor da Apache, ele atrapalha um pouquinho no corredor. NH 190, por ter também um guidão um pouco mais largo, também atrapalha um pouquinho no corredor. Teve uma turma que até serrou, né, um centímetro de cada lado do guidão da NH 190, mas eu acho, eu não quero, tá, eu prefiro não alterar as características da moto. Então, para a cidade, Apache 200, ela é mais indicada para o corredor, motinho mais leve, né, motinho mais leve para você passar entre os carros. NH tem uma ciclística excelente, tá, ciclística muito boa, você passa também de boa entre os carros, mas quando o trânsito está muito pesado, aqui na cidade, por exemplo, tem um trânsito apertado, e como eu estou na pontinha do PNNH, acaba sendo aquela pilotagem mais cansativa, né, que você fica equilibrando a moto na ponta do pé, para, anda, então acaba sendo a pilotagem mais chata, pelo fato da cidade ter muito carro e ficar parando toda hora. Então, eu estou dando a opção aqui para Apache direto, estou rodando para Apache direto, pelo trânsito pesado, né, porque é uma moto que acelera rápido, que tem muita agilidade, então estou curtindo bastante a Apache 200 aqui no meu dia a dia, para poder me deslocar com mais agilidade, e passando entre os carros aqui, como sendo uma moto mais leve, tá, gente. Mas, NH para estrada, para passeio, para garupa, também é uma moto fabulosa, tá, são duas grandes opções aí na categoria, a Apache tem um câmbio de 5 velocidades, poderia também ter câmbio de 6 velocidades, daria aquela aliviada para o motor, e a NH 190 tem o câmbio de 6 velocidades, motor arrefecimento feito por líquido, uma moto muito moderna na baixa cilindrada, e a sexta marcha não é só aquele overdrive não, tá, ela tem torque, ela continua ganhando velocidade se você acelerar, então é uma sexta marcha bem bacana, gente, é mais ou menos isso, tá. Posição de pilotagem da NH também tem as pernas um pouquinho recuadas, mas com um pedaulzinho extra que eu coloquei na moto, gente, ficou um luxo. Então a moto para você... passear para você viajar, basicamente, tá, se você é um cara mais baixo, vai pegar trânsito pesado, fica chatinho, né, fica equilibrando na ponta do pé, tem que parar toda hora, acaba sendo cansativo, então você pode optar aí para uma motinha mais leve, que é o caso da Apache 200, estou até considerando, viu, comentei com o Raulzinho lá, quando a moto chegar com ABS e tudo, moto completona, com os modos de pilotagem, conexão com o celular, rapaz, eu estou até pensando em comprar uma Apache também, mas o meu foco agora vai ser na NH300, vai ser aquela moto dos passeios, para o final de semana, pegar um fora de estrada também de leve, mas sigo muito satisfeito aqui com a NH190 também no canal. e assim que a NH300 chegar, vou tentar negociar lá com a Dafa, para ver se a gente traz a NH300 aqui para o canal também. Bom, é mais ou menos isso, tá, gente, Apache 200 e a NH300 na prática, uma faz o que a outra não faz, e vice-versa, são duas motos excelentes, aí de acordo com o perfil de cada um, você vai traçar aí, como que você vai querer, escolher a sua moto, levar uma dessas motos aí para casa, fechado? Se inscrevam nesse canal, pintando mais alguma novidade, eu volto e conto para vocês, por enquanto, é isso. Tanto uma, quanto a outra, são duas motos top na categoria, mas com características diferentes. A gente se fala, gente, muito obrigado, beijo grande, beijo do Bill, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. que quem estáεις no passado. e aí. Obrigado.